Meu povo, outubro chegou, como o Michel falou, os meses dos bros chegaram, né? E hoje, vídeo que vocês gostam, vídeo que vocês dão maior valor, vídeo de supermercado. É, meu povo, eu sei que vocês têm muita curiosidade e adoram quando a gente traz esse vídeo aqui pro canal, fica ligadinho. Então assim, se você tá vindo pra Argentina e quer saber como é que tá o preço nos supermercados, se a inflação está extremamente elevada, se o preço das comidas subir demais, esse é o vídeo pra você ficar de olho. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Só o filanegado. Michel de Alexandre, em Tutanil, nós somos unidos por aí. E hoje, meu povo, um dos vídeos que vocês dão maior valor, um dos vídeos mais assistidos aqui do nosso canal, que é justamente vídeo de supermercado. Hoje a gente vai no supermercado mostrar pra vocês como é que estão o preço das comidas, dos alimentos, pra você que tá vindo aqui pra gente na turismo, vem morar, pra você ficar ligado do que é que você vai encontrar aqui nos supermercados. É, meu povo, fica ligadinho aqui, tá? Se você ficar com alguma dúvida, vai escrevendo aí que a gente vai lendo depois e vai respondendo todo mundo. Lembrando que o preço que a gente vai colocar sempre a gente tem base a cotação do câmbio da Western Union. Muita gente tá dizendo aí, tá cansado de responder. Muita gente fala assim, Alexandre, vocês estão botando os preços errados, porque quando eu vou no Google, é totalmente diferente a cotação. Vocês estão mentindo, meu filho. Você já ouviu falar do câmbio paralelo, câmbio blue. Procura lá a Western Union, faz uma pesquisa pra depois você vir comentar e não acabar passando vergonha. Que é até meio vergonha a pessoa falar que a gente tá mentindo até feio, viu? Então, a gente sempre utiliza a cotação do câmbio da Western Union como base pra mostrar os valores dos preços, pra você saber mais ou menos ter uma base de quanto você vai gastar aqui, até baratear muito a tua viagem a turismo, ou até mesmo pra você ter uma noção de quanto você vai gastar por mês aqui na Argentina nos supermercados. Vamos conferir agora o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 I don't wanna, but I know I gotta do it The truth is hard to swallow, I think I'll chew in Yeah 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 Oh 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 I wish I knew I wish I knew That we were screwed When we play our roles in all the problems My point is here, it was what we did to you Remember that it's complicated It's always difficult to grab because sometimes the market is so full E a gente tem que respeitar a privacidade do povo Então assim, a gente se esforça bastante Pra trazer esse vídeo aqui pra vocês Eu sei, faltou... Alexandre, faltou coisas pra mostrar Faltou algumas coisas Eu sei, meu povo, a gente sempre tenta gravar Sendo muito sincero com você A gente vai sempre no horário mais cedo Quando tem menos pessoas, né? Porque enfim, os argentinos eles não gostam de ser gravados A gente respeita demais Então a gente sempre fica buscando, esperando um corredor esvaziar Pra gente mostrar alguns produtos Às vezes tem muita gente Não tem como a gente mostrar alguns produtos É proibido gravar no supermercado Então a gente fica assim Gravando meio que assim, fazendo Quase um James Bond, uma missão imposível Pra tentar trazer esse conteúdo Que é um dos vídeos mais difícil de se gravar, viu? É, meu povo Você pode deixar aqui o documentário, tá certo? Tá muito caro, tá muito barato O que é que você acha? Deixa também aqui uma sugestão de algum produto Que você não viu, nunca viu E você quer ver também aqui nesses vídeos, tá bom? Que aí na próxima vez a gente vai tentar trazer Exatamente Então meu povo, se você gostou, não esquece de lascar o Tudo em Valor Segue a gente nas nossas redes sociais No arroba lisos Por aí tem muita coisa chegando No nosso Instagram, no TikTok Se você quiser colaborar ainda mais com o nosso canal Hashtag Seja membro Você se tornando um membro do nosso canal Você tem acesso a vídeos exclusivos E tem muito vídeo polêmico, viu? Dos membros É, gente Tem muito vídeo Que a gente não abre, né? Porque a zoada é grande E a gente quer par de espreito Exatamente Lembrando que toda sexta-feira tem live Nove horas da noite Aqui no YouTube Eu, a Michelle E o Tutaninho Caramelo Sensação Tirando todas as dúvidas Sobre a Argentina Não tem tema específico A gente fica conversando Tirando dúvidas E as lives são muito legais Muito informativas, viu? É isso, meu povo Lasca o Dei Valor Se inscreve no canal E manda esse vídeo Para um montão de gente É isso, meu povo Grande abraço Às vezes